Música 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 E aí, como você está aqui? Eu vi, eu vi uma coisa assim, eu vi uma coisa assim. Você vai ouvir você, você não vai ouvir você. Eu não vou ouvir você. O que é uma coisa assim? Essa é uma coisa assim. Olha, nossa família está topando. Olha, sua foto também está escrito. Ah, você está falando de verdade? Eu estou falando de verdade. Olha, olha, essa é minha família. Minha família é inteligente. Minha família é inteligente. Minha família, minha família, Jiminha. Minha família tinha muito feliz diambiçadinha, mas ela não podia acordar. Não fui, meus irmãos. Minha família disse a felicidade. Minha família, ela também está a felicidade. Minha família, você tem muito fofo. Minha família, sua família é inteligente. Minha família se sentiu bem. Minha família, seu filho está me ouvindo. Minha família, eu estou ouvindo você. Minha família está meu trabalho. Minha família, minha família. Minha família. Jimini, come and I have to tell you something I have to tell you, it is necessary to ask you. Didi, please, 5 minutes and 2 minutes, I will listen to you and listen to you. Please, Didi. Jimini, I will listen to you such a happy story, which you will listen to me and you will dance to you. This is such a happy story, which I will listen to you and I will dance to you. Jimini, you have top in the whole state. Is it true, Didi? Is it true? Yes, Jimini, yes. This is true. My sister was in the morning in the morning. Oh, yeah! Okay, just do it. I will put you in the morning. I will put you in the morning. Come and prepare you soon. Okay, Didi. Yeah, yeah. Jimini, you are the best. Jino, I will tell you something to say to you. Yes, I will tell you. Jino, you are the best. I love you. 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 I love you.